Onde se encontrar palavra Tão doce, tão mais rural Do que no falar dos matos Que se balançam quando o vento vai E vem e vai O falar dos matos me faz bem Tudo que reluz é ouro Em pó, real, rural Tão real quanto é a chuva Com suas formas de cristal Rural, rural, rural Só ao churro as cenas do metal Música Canto da passarinhada Na matinal, rural Tudo reina em harmonia Calma na poesia vegetal Normal, sinal, rural Que a mãe natureza passa bem Música 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 Música